Ana, como é que você chegou no Ministério Mudança de Vida? Eu cheguei através da minha mãe, ela recebeu um convite e eu não vinha, mas depois de um certo tempo eu decidi vir para ver como que era e eu cheguei aqui depressiva, oprimida, eu tinha muitos problemas emocionais, eu tinha tricotilomania, eu arrancava todos os meus cabelos, eu tinha bulimia porque eu tinha uma autoestima muito baixa, então eu sempre, para mim, eu sempre estava gorda, mesmo que eu estivesse pesando o peso mínimo, eu sempre achava que eu estava gorda ainda e eu tinha muitos complexos comigo mesma, inseguranças, a opressão era tanta que eu até andava encurvada e a palavra que saía do altar, ela foi me mudando, ela me transformou, eu virei uma obreira, no começo eu não queria, mas depois eu virei uma obreira. Foi um processo, né? Você chegou, houve todas as mudanças, você foi perseverando e você foi vendo Deus mudar a tua vida. Sim, senhor, pastor, eu, a palavra que saiu do altar, eu engolia ela, eu comia ela com toda a minha força, porque a cada dia que se passava e cada palavra, eu via uma mudança em mim, no começo não era assim, né? Porque no começo a gente não aceita muito bem, a gente pensa que não vai mudar, que vai continuar daquele jeito, só que a palavra, a gente tem que ser perseverante na palavra e foi assim que eu fui, eu fui perseverante, eu perseverei na palavra e eu acreditei, eu falei, não, isso vai mudar, todos esses problemas emocionais vão ter que mudar e mudou, pela honra do senhor mudou, pela graça e hoje eu não tenho mais, eu não tenho mais depressão, eu não tenho mais tricotilomania, meu cabelo, pelo contrário, está crescendo muito, eu não tenho mais inseguranças, nem complexos com o meu corpo, hoje eu ando reta, graças a Deus, eu, eu, hoje eu sou uma pessoa feliz, o que eu não tinha antes, eu não tinha essa felicidade e hoje eu tinha uma timidez diabólica, eu não conseguia ter convivência com as pessoas, não porque eu não queria, mas sim porque essa timidez não me deixava, eu não conseguia fazer amizades, eu não conseguia ter nada do que eu tenho hoje, por conta de todos esses problemas emocionais. Você participa de todos os trabalhos da igreja, por exemplo, jovens diamantes? Sim, pastor, todos os trabalhos eu estou lá, eu fotografo um deles, eu sou da equipe das mídias e tudo que eu posso fazer pela obra eu faço hoje. Você está feliz com Jesus, Carol? Eu estou, pastor, muito feliz com Jesus. Jesus, ele transformou a minha vida, ele curou o meu destino, ele fez coisas que eu jamais, realmente, ele é o Deus do impossível, ele faz coisas que a gente nunca imaginou. Inclusive na tua vida financeira e profissional, né? Você estava me falando que milagrosamente você foi abençoada nessa área. Sim, pastor, milagrosamente mesmo, porque hoje eu trabalho no horário que não me impede de vir fazer a obra, eu trabalho no setor que eu gostaria de trabalhar, eu trabalho, pastor, eu ganho o salário que eu gostaria de ter, então realmente foi de forma milagrosa. Eu não, por ter essa timidez, eu não acharia que eu conseguiria um emprego, por ter convivência, ter que conviver com pessoas novas, ter que fazer amizades novas, mas Deus, ele transformou isso em mim, ele mudou isso. Hoje você acrescenta na obra. Sim, pastor, eu acrescento, eu dizimo, eu oferto, eu faço, não só com dinheiro, mas sim também com as minhas mãos mesmo, como eu disse, com as mídias, no que precisa, eu sempre estou aqui na obra fazendo. Os problemas de relacionamento na sua casa com as pessoas que te cercam acabaram? Totalmente, pastor. Antes eu e minha mãe, nós brigávamos muito, nós tínhamos muitas brigas, discussões, e hoje, depois que as duas foram transformadas, não tem mais isso em casa. Ninguém mais ouve brigas, discussões, um tom de voz mais alto, não existe mais isso dentro de casa. Ana Carolina, você pode dizer que 2022 é o melhor ano da sua vida? Com certeza, pastor, o melhor ano da minha vida até então, para a honra e a glória do Senhor Jesus.